Caiu a Babilônia Saia dessa cidade Meu povo Ela será queimada Num fogo Certo do sofrimento E tristeza Quanto luxo e glória Ela deu a si mesma Porque ela fez assim Estou sentada aqui Como rainha Não sou viúvazinha Nunca mais Vou sofrer O Todo Poderoso Não vai me ver Mas caíram Sofreram Sofreram essas pragas Doe e fome E sarna Pois o Senhor Deus Me ajuda é poderoso Deu o que ela deu a vocês Mas deem dobro Agora o que vive ali São os demônios Todos os espíritos do mundo Todos os espíritos do mundo Demônios em cima de demônios Todos os tipos de aves Todos os tipos de aves E feras imundas Viveram Viver nela Coisas com a gente suja Ninguém compra o seu ouro Nem a sua prata Sua lão vermelha Ficaram para as traças Ninguém compra mais Ninguém compra mais Seu material A grande Babilônia Perdeu o seu cristal Os Babilônia Os Babilônia estão com medos De ser castigados Quem olha para ela Fica abismado Em apenas uma hora Ela perdeu tudo Ela foi jogada Num lago escuro Ninguém toca Ninguém canta Mas pra ela Ela pensava que era Bela Nunca mais ouvirá A voz do noivo e da noiva Você nunca mais Vai enganar as pessoas Todos os capitões E navios E todos os passageiros Que ganhava vida No mar com marinheiros Ainda a grande Babilônia Que se infectava Com pedras preciosas Com pedras preciosas E joias caras Em apenas uma hora Já já fui castigada Só se vê incêndio E fumaça Acabaram Acabaram todas aquelas coisas boas Que você tanto desejava Perdeu pra sempre Você está acabada Caiu a Babilônia 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 A de você A de você A de você A de você Babilônia Babilônia, é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora.